Fala galera, TV Gamer Zaria, eu sou o Ledo, Fala para vocês, mais um vídeo para o canal e hoje galera com o início aqui do modo carreira no FIFA 20, vamos lá mano, diretão ver como está aqui esse modo carreira, lembrando que o vídeo do PES também, os vídeos do PES do modo jogador também vão voltar, fechado? Bom, vamos lá então e hoje, vocês já devem ter visto aí no título e também na miniatura que eu vou fazer algo diferente, tá, deixa eu só, usar elencos atuais, sim, eu vou fazer algo diferente, porque mano, eu sempre pego times pequenos, né, para fazer o modo carreira, então já peguei ali Verona, já peguei ali o Morecambi, já peguei ali o Extremadura, então somente times pequenos e agora eu vou pegar um time gigante, mas que há muito tempo já não ganha nada, que é o Milan, tá, então o Milan há muito, muito tempo, sei lá quantos anos fazem que não ganham ali uma UEFA Champions League, né, faz muito tempo isso, se eu não me engano a última UEFA deles, ó, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que foi 2006, 2007 a temporada, né, tanto que 2007 ganhou o Mundial da FIFA, isso eu lembro, e olha, título italiano deve fazer também muito tempo, talvez, muito mais aí que 10 anos, então mano, é um time que é um gigante, né, tem, sei lá, 20 títulos italianos, tô chutando, tá, acho que por aí, 19, 20 títulos italianos, tem ali sete Champions, então mano, é um time gigantesco, que há muito tempo não ganha nada, né, então vamos aqui fazer uma série diferente e pegar o Milan, pra ver se conseguimos colocar ele novamente no rumo dos títulos, beleza, claro que eu vou contar muito com a ajuda de vocês, é, pra montarmos aí esse time, assim como foi lá no Verona, no Extremadura, no Morecambia, vou contar muito com a ajuda de vocês, para fazermos do Milan um gigante novamente, beleza, um gigante adormecido, temos que acordar esse gigante, bom, vamos lá então aqui avançar, e vamos lá criar aqui o nosso treinador, olha, agora tem muitas opções, não cheguei a ver nada sobre o modo carreira, esse ano deu um tempinho a mais no modo carreira, por quê? Porque o ano passado eu comecei ali muito cedo, né, com o Extremadura, e acabou que tiveram alguns bugs, algumas correções, e como já tinha iniciado o modo carreira, não tinha mais como arrumar, né, os jogadores não estavam progredindo ali, não estavam evoluindo, então, como sempre trabalhamos muito com jogadores jovens, eu decidi, nessa temporada do FIFA 20, dar uma segurada, dar uma esperada, claro, mano, novamente agradecendo ao Warner, que me cedeu aqui uma cópia desse FIFA 20, bom, nesse primeiro vídeo então, devemos fazer apenas um jogo, tá, vamos aqui escolher o nosso time, o nosso, escolher o time também, né, criar o nosso treinador, e dar uma olhada no time também, vou pegar os nomes com vocês, dos jogadores que vamos contratar, lembrando que vai depender, né, deixa eu só ver a roupa aqui, vai depender do dinheiro que vamos ter pra poder, talvez contratar os jogadores de peso ou não, beleza? Bom, vamos aqui colocar o meu nome então, vamos de Luiz Rubio, eita, mano, provavelmente vocês viram ali um vídeo no começo, né, sobre como vai ser esse nosso modo carreira, ou vocês vão ver daqui a pouco, não sei, mano, então digam o que vocês acharam também desse vídeo aí, beleza? Show, mano, nacionalidade aqui, BR, o Milan trazendo um brasileiro para tentar voltar a ser um gigante aqui no futebol europeu, e a ideia, mano, quem sabe na segunda temporada, primeiro eu acho complicado, mas na segunda tentar disputar ali Champions, e quem sabe ganhar até a Champions, tá, vamos aqui então mexer o nosso treinador, ó, já que tem muito mais personalização aqui, no FIFA 20 do que tínhamos no FIFA 19, né, pelo menos em relação ali a treinadora. Bom, eu vou criar aqui o nosso treinador, deixa eu ver, eu não sei, dá pra importar o rosto, mas nunca fica legal, né, Ah, dá pra importar o rosto de outros modos carreiras, modos jogador, que da hora, hein, mano. Vamos tentar ver como vai ficar. Daqui é de qual? Carreira do meu jogador. Ah, essa aqui é do mundo volta já. Mexe, não muda muita coisa ali também, né. Tá, vamos assim mesmo, cor da pele. Cor da pele. Aqui tá muito vermelho, aqui tá muito branquelo. Eu acho que a... Ué, não tem mais um tom. Ah, tem aqui os outros tons, ó. Acho que assim tá de boa, mano. Eu não sou branquelão. Só não gostei muito desse nariz, aqui não tá aparecendo muito mel, não. Nem tanto, mas é mais ou menos assim. Tá fechado, tom de pele, olhos. Olhos, geralmente, eu não mexo muito, né. Peguei aqui que tá de boa. Pera aí, pera aí. Estamos acostumando aqui também ao menu, né, desse FIFA 20, já que eu não joguei nada no jogo, a não ser ali o modo história, tá. O modo história é a única coisa que eu joguei desse FIFA aqui. E lembrando, galera, séries aí como Fórmula 1, a minha ideia é trazer ali, então, um vídeo de futebol, né, por dia. E aí a classificação e a corrida do Fórmula 1 e algum outro vídeo a mais. Então a minha ideia é trazer quatro vídeos por dia. Tentar focar nisso, beleza? Claro, conto com a ajuda de vocês também, nos likes, no feedback. Mano, quanto melhor o feedback, mais podemos fazer aqui por vocês, beleza? Bocheche maxilar. Uma bochecha feliz, não tem, não? Não temos bochecha feliz. Tô mudando aqui ali em cima, não posso. Olha, o gentão já foi. Sobrancelhas, nariz, boca, bochecha, queixo. Tá de boa. Orelhas também não faz tanta diferença. Cabelo, agora sim. Olha que da hora, mano. Temos os assessorizados aqui. Caraca, dá pra colocar umas boinas, uns gorros. Que da hora, hein, mano? Não sei se eu vou usar. Mas, caraca, mano, é um bruxo treinando futebol. Que louco. Os treinadores usando 50, né, que usavam isso. Da hora, da hora, mas não vou usar, não, eu acho. Colocar aqui a barba. Ou uso ali, ó. Eu gostei desse daqui, cadê? Do mago lá. Esse daqui, ó. Caraca, que doideira, hein, mano? Eu vou, eu vou, eu vou com o mago. Eu vou com o mago aqui, mano. Somente o mago pra atirar o Milan dessa situação, né? Bom, aqui já tá de boa. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Dá pra até mudar a cor, mano. Vai ter um brancão, será? Acho que nem tem branco, né? Vai ter um prateado. Ah, ficou. Mano, ficou legal, hein? Eu acho que ficou legal. Vocês estão vendo ali o Paratinaicos, né? Como o meu, o meu time principal entre elas. Porque não tem o Palmeiras, aí ele escolhe um verde aleatório ali. FIFA já me conhece, né? Tá, vamos para as roupas, então. Caraca, tem bastante roupa, hein, mano? Tem bastante roupa. Bom, eu tô com o casaco aqui do time. Meias, acessórios. Pato de cima extremo, beleza. Então, podemos pegar aqui um ternão da hora. Tão da hora esse ternão, né? Mas um terno ali. Uma roupa mais esporte. Vai ter um ternão, né, mano? Estamos na Itália. Um mago do terno. Calça social. Vai ter umas calças de vô, não, né, mano? Calça feia, né, velho? Não tem bermuda, né? Bom, se tivesse bermuda, eu ia trocar, né? Ia tirar o paletó ali. Bom, meias não vão aparecer. Vamos pegar esse tênis branco. Um vermelho, vermelho, né? Para ir para a cor do Milan. Como não tem, vamos assim mesmo. Bom, show de bola, hein, mano? Está aí o nosso mago. Que da hora. Bora aqui, então, avançar. E agora sim, vamos escolher aqui o Milan. Itália. Milan. E vamos ver aqui, ó. Isso lá, mano. Tem bastante. 45 milhões para transferência. Deixa eu ver só a Inter. 60 milhões. Como que o Milan não consegue deslanchar, né, velho? Arruma 46 milhões. Caraca. Mano. 130 milhões. O que é isso? Caraca, mano. Olha, pelo que eu estou vendo no uniforme, eu acho que é a Juventus, né? É, a Juventus. Deve ter algum problema, pô. Surgiu um time do nada, né? Itália bilionária. Então mesmo, deve ser a Juventus. Digam nos comentários. Assustei agora, hein? Tem algum problema de patrocínio ali mesmo, né? Para o Anápolis. Então é isso, mano. Vamos aqui, então, pegar o Milan. O Milan. Olha lá, Milan. Show de bola. Então ali, ó. Sucesso nacional alto. Sucesso continental alto. A exposição da marca muito alta. Finanças médicas. Têm uma de base média, mas... É um time aí que não ganha ali um italiano alto que uns... Não lembro quando foi o último. Acho que foi em 2010, 2011, talvez. Mas é um time aí que não ganha um título importante, né? Já há muito tempo. Ó, se eu não me engano, o último título que ganhou ali o Milan foi a Copa da Itália, ou a Supercopa. Acho que foi com Supercopa, né? Ganhou ali em 2016. Mas não é um baita campeonato, né? Não é um campeonato italiano. Não é uma Champions. Então o Champions aí deve fazer uns 12 anos que não ganha. Por aí? Acho que por aí, né? Uns 12 anos que não ganha ali uma UEFA Champions League. E campeonato italiano também... Sei lá, uns 10 anos. 9, 10 anos. Por aí. Digam nos comentários. Mas faz bastante tempo. Também vamos tentar voltar a trazer isso para o Milan. Como eu disse, série diferente. Que no canal eu nunca fiz isso. Vamos lá pela primeira vez fazer isso. Beleza? Bom, vamos jogar no Ultimate. O lendário. Vamos no Ultimate, vai mano. Duração aqui em 5 minutos. Eu vou jogar em dólares, tá? Que eu tenho uma noção melhor. Oferta de trabalho internacional. Habilitado. Janela ok. Composições europeias na primeira temporada também ok. Eu acho que isso tudo está de boa. Bora aqui avançar. Beleza. Até aquele convite aí pré-temporada eu vou aceitar. Porque é bom para darmos uma olhada no nosso time. Beleza? Vamos pegar sempre o que paga mais, né? Olha, é complicado, hein? Tem ali o Lyon. Tem ali o Mônaco. Tem Benfica, Betis, Chelsea. Tem ali o... Acho que aquele Red Bull, né? E se não me engano esse Red Bull aqui da Alemanha, né? Digam se eu estou certo ou errado. E também o Manchester United. Então, mano. É bom. Acho que é bom para vermos qual nível que estamos aqui. Então, vamos embora. Beleza. Já estamos aqui. Então, já vamos dar uma olhada aqui no nosso elenco. Porque vamos ter mudanças, hein? Vou fazer muitas mudanças aqui nesse elenco. Vocês digam nos comentários, tá? Também ali nomes de contratações. Eu vou vender bastante jogador. Talvez jogador que você queira no time. Eu vou acabar vendendo. Bom, de resto eu vou manter assim, tá? Vou manter assim. Eu vou fazer bastante mudanças aqui, né? Para ver qual é que vai ser do nosso time, tá? Só disso. Vou fazer, vou mudar tudo aqui no Milan, hein, mano? Fazer contratações que eu acho que vão vir bem. E claro, conto muito com a ajuda de vocês aí também, tá? Então, digam nos comentários quem eu posso contratar aqui para esse time do Milan. Vamos lá fazer o nosso primeiro jogo, então? Que é contra o Monaco. Ou Monaco. E vamos embora diretão, mano. Bom, temos algumas transferências, já que podem dar andamento, hein? O Tottenham ali, interessado no Ricardo Rodrigues. Temos ali também o Atlético de Madrid, interessado no Susso. 35 milhões, aqui 19 milhões. Vamos ver, mano. Bom, temos aqui algumas... Algumas mensagens, né? Da diretoria. Também ali sobre vendas de camisa. Temos que obter a meta de 113 mil ali. Ou milhões. Com vendas de camisetas de jogadores. Pesado, hein? Pesado. Depois eu vou dar um... Vou ler tudo isso lá. O que vocês quiserem ler é só dar um pausa e ler, beleza? Então é isso. Bora aqui voltar e vambora. Vamos lá para o nosso primeiro jogo aqui pela... Por esse torneio início aqui, né? Esse torneio pré-temporada. E vambora, mano. Jogar aqui com o uniforme tradicional do Milan. Beleza! Vamos lá, então, para o jogo. Eu vou tirar os comentários, tá? Vamos só ver uma vez. Marcella, para surpresa de absolutamente ninguém, eu sou Thiago Leifert. Tenho aqui ao meu lado o meu grande amigo Caio Ribeiro. O jogo de hoje marca a estreia deles na fase de grupos. Hoje tem Milan contra Mônaco. É o primeiro jogo da fase de grupos de um torneio de pré-temporada. Sinceramente, não dá para cobrar nada de ninguém. Principalmente, com relação ao preparo físico. Caio Ribeiro, você diria que esses dois aí vão fazer um duelo particular pelo prêmio de melhor em campo? A tendência é essa, Thiago. Pelo menos no papel, são os destaques de hoje. Mas, de repente, algum outro jogador surpreende. Que é isso? Que é isso? Que é isso? E essa é a escalação do Milan 4-3-3 com pontas abertas É o esquema escolhido pelo professor Caio Ribeiro, sua análise Tem que jogar com 3 na frente mesmo Tiagão, abrir o jogo E pra cima É a Copa Internacional Europeia Na tela pra você, Caio Ribeiro Quem vence um torneio como esse aqui Tem chance de brigar por título ao longo da temporada, né não? Sem dúvida nenhuma É uma boa referência pra aquilo que você vai encontrar pela frente Beleza, vamos lá Deixei então tudo rolando aí pra Primeiro jogo, né? Pra ver tudo certinho Deixa eu só fazer uma coisa aqui Tirar aqui esse treinador Show de bola, mano E vamos lá Mas o jogo tá valendo Tá valendo o jogo Ó a bola, hein? Vamos tocando Chegou aqui no Leão Tendo oportunidade Chegou ali no Paquetá Segura bem Paquetá Tentou mandar no meio Isso aí, olha o goleiro Defende bem Já veio o Moura Tirou bem o chute Foi do goleiro Que defesa do goleiro E aí de novo o goleiro Aí salvando Amarelo ali Que caiu de presente A defesa foi muito mal nesse lance E quero te ouvir, Caio Ribeiro Pênalti No meio, né? Acertou no pênalti Só não tenho certeza Ele deu o pênalti Tá de sacanagem Tá de sacanagem Defende de novo o goleiro Sensacional o início Pelo menos do nosso goleiro, hein, mano? Caraca, pegou até pênalti já Esse não tá aí do time, né? Na pressão, cruzamento Peraí, tem que jogar a bola Vamos lá, Paquetá Paquetá já colocou na frente Tem o meio Bíglia Hum, passei errado Complicado, hein? Olha o que fez, hein? Olha o que fez Agora complicou Tem o chute Vem de novo o goleiro Vai salvando Olha o goleiro do Mila Lá, mais um escanteio Levantamento Tira bem Deu rebote É nóis, é nóis Olha o Donnarumma Vai pegando exatamente tudo, hein, mano? Vamos jogar, time Vamos lá, Paquetá Lá, vê eles de novo, hein? Lá, vê eles de novo Levantamento Tira de la zaga Vai dar um rebote Falta pra nós, hein? Tem falta Marcada a favor do Milan Por ali Saíram umas notinhas Aí na internet, Caio Que o Atlético do Madrid Vai gastar dinheiro, hein? Pois é, Thiago Mas por enquanto É só um boato da mídia Vamos aguardar Vamos lá, Paquetá Rafael Leão Leão segurou Salianoglu Salianoglu Boa bola, hein? Boa bola agora pro Hernandes Manda na área É pra fazer dominou Um chute Perfeito, goleiro Chegamos Pela primeira vez, hein? Chegamos pela primeira vez Vamos lá pro escanteio Lealho levantamento Sai no soco ali, goleiro O rebote Ajeitou bem Vigna Chega chutando Chega chutando Defeito, goleiro Vai pra fora, escanteio O Mila Acorda no final Primeiro tempo, hein? Vamos lá Mais um escanteio Vem ali o levantamento Dá uma desviada Júlia de Lazaga Galera Muitos nomes de jogadores Eu não vou conhecer Não vou saber como falar Então vocês me ajudem Aí também, tá? Meu forte é Futebol brasileiro Futebol Futebol americano No máximo Não assisto Futebol europeu Opa Alta faltadura Agora, hein? Vamos lá Finalzinho no primeiro tempo Iglian Um passe, Leão Errado ali O La Ventura Foi bem agora na marcação Vamos mandar Vamos mandar Vamos mandar a posição legal, hein? Foi mandar a posição legal Recebeu o chute Da trave Acabou levantando A bandeira depois Inacreditável Era só empurrar pra dentro Bom, mas tava impedido já, né? Já tinha marcado em perdimento Mas teve Uma boa chance ali Rebique Digam, por favor, ali A forma correta de falar Mas foi bem O desempenho dele até aqui Poderia ter sido melhor, né? Tá bem na média Ele precisa Boa bola, hein? Sussu Recebeu Bebe o chute Perfeito Olha o goleiro O Mila é outro, hein? É outro Mila Não sei o que é no tempo Vamos lá, escanteio Sussu Na dobrança Vem ali no levantamento Tira de la zaga Lá vem de novo o Mila Boa bola O Paquetá Não podia ter perdido Perde um gol Inacreditável Agora o Paquetá Cara Cara Com o goleiro Se não fosse O goleiro ia pra fora Essa bola, hein? Vamos lá Vamos lá Quem sabe agora Vem no levantamento Tira de la zaga Sobre aqui o Paquetá Não tem ninguém pra cruzar Boa aventura Ninguém chega pra chutar? Parece, mano? Tem que mexer Na parte estrutural Desse time, hein? Olha o chute De fora Passar Vai pra cima No gol Passou muito perto Ou não Nem tanto, né? Boa bola, hein? Boa bola Sussu Voltou atrás Boa bola Pia Pé Que veio o chute Perfeito O goleiro É o jogo Dos goleiros Hoje, hein? Boa jogada De Lomaridomela O chute De fezaça Do goleiro E vamos lá, mano Para o escanteio Agora Enquanto 0x0 Mônaco E Milan Lá levantamento Tira de la zaga É lateral Vem na pressão O Milan, hein? Aqui tá O Morro Rodrigues Não O passe não chegou O destino Bom corte Lá vem eles O chute Gol Do Mônaco Como legal Sem impedimento Tá aí 1x0 Olha a pedalada Saiu da marcação Sozinho Cara a cara Aí 1x0 Lá em quem sabe Último lance Última chance Pra tentar o empate Passa de novo Passou e passou bem Olha o chute Defende O goleiro Do repote Gol É do Milo Finalmente, velho Foi na raça Foi sorrido Mas foi gol Exato Não foi culpa do goleiro não, Thiago Ele tá ficando exposto demais Isso aí, Mago Isso aí, Mago do futebol Boa, mano 1x1 Tudo igual Castileiro Faz o gol de empate É um resultado justo Pra um jogo que foi, na hora 1x1 Empate Já vai terminar Tá aí, então Final de jogo Próximo jogo Vou tirar os comentários Só deixei mais pra também Ver ali Os nomes De alguns jogadores Se tem algumas dúvidas No próximo Vou tirar também Beleza? Bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Digam aí nos comentários Nomes de jogadores Pra podermos moldar O time da nossa forma Sempre prefiro jogadores jovens E podemos pegar até jogadores caros Já que temos até com uma boa grana Vou vender alguns jogadores Que eu acabo não utilizando Então esse torneio vai servir Pra eu ver quem vai ficar E quem eu vou poder vender Nesse time do Milan Beleza? Bom, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse primeiro vídeo Espero que vocês acompanhem também Essa série Bem equilibrado o jogo Como eu tinha falado E bom, galera Então é isso Vou ficando por aqui Muito obrigado pela visualização Não se esqueçam De deixar aquele like Tamo junto Valeu Falou